Todos bem-vindos! Bora cuidar de rachadura nos pés? Então, rachadura nos pés é um assunto muito sério, que incomoda muito, não só esteticamente, mas também dói muito, gente, dói bastante. Então, anota essa receita que ela vai te ajudar e já compartilha ela com quem está precisando. Conhece alguém que está com o pé aí, que arranha um lençol, arranha um no outro, que está esteticamente feio e que dói muito? Isso é rachadura, então manda pra ela. Você vai precisar de pasta de dente, pode ser qualquer pasta de dente, tá? Importante que ela seja branca. Essa daqui é a vitamina E que você encontra nas farmácias, super fácil e com preço aí bastante acessível. Você pode escolher, né? Tem vários preços, você escolhe a mais barata. Caso você não tenha, você utiliza uma colher de sobremesa de azeite de oliva, pois o azeite de oliva é riquíssimo em vitamina E. Então, ele vai substituir a cápsula muito bem. Esse daqui é o óleo de amêndoas. O óleo de amêndoas também, ele é totalmente emoliente e hidratante. Então, ele é super necessário nessa receita pra complementar. Então, você vai misturar todos os ingredientes e vai misturar muito bem. Eu quero saber de vocês quem aí sofre com rachadura nos pés e o que é que vocês já fizeram pra tentar melhorar esse quadro, gente. Que como eu falei, a rachadura ela incomoda muito, não só esteticamente, né? Porque quem olha assim e vê e fala, nossa que feio, mas não sabe o que a pessoa sente porque dói. Dói bastante e só quem tem rachadura nos pés sabe do que eu estou falando. Essa é uma receita que você precisa fazer todos os dias pra você ter resultado. Mas depois de uma semana, eu garanto que você vai voltar aqui e vai agradecer. Porque é a melhor receita pra rachadura nos pés que eu conheço. A aplicação, depois que você misturar tudo, é muito simples. Você vai passar em todo o seu pé, inclusive embaixo, nas rachaduras. E vai aí finalizar colocando uma meia e dormindo. No outro dia, você vai retirar e toda noite você vai fazer isso aí. Você vai ver que em uma semana já vai ter mudado totalmente esse quadro. Gostou? Deixe um joinha nesse vídeo, curta, compartilhe.